Vou processar a seguradora, vou processar a concessionária, vou processar a marca, vou processar até a corretora. Essa foi uma frase de um cliente nosso, que tem uma abajagem, e a gente está com um grande pepino, não só com essa moto da abajagem, essa é uma Dominar 400, como é um caso que já aconteceu com outras marcas, não estou falando somente dessa marca, mas eu vou citar um exemplo que está acontecendo com a abajagem, esse exemplo se chama falta de peças no mercado. Quando você for comprar um veículo, é sempre bom você ter uma informação sobre peças de distribuição, quem são as distribuidoras, se tem fabricante homologada no Brasil, quanto tempo eles vão, por lei se eu não me engano, advogados que estão aí podem falar melhor que eu, acho que era 10 anos para manter peças de veículos, ou até que ele saia da garantia, um pouquinho mais, uma coisa assim, não vou confirmar com vocês, só que o que acontece pessoal? O que acontece quando um cliente nosso bate? O mais rápido possível, nós abrimos o sinistro, para encaminhar para a oficina ou concessionária, para que eles façam o orçamento, esse orçamento é apresentado para a seguradora, e a seguradora dá o ok, pode executar o serviço que a gente vai pagar, emite nota fiscal e me manda, compra as peças, manda nota fiscal e eu te pago, ok? É isso que acontece, ou muitos casos, a seguradora que tem fornecedores bons, vai lá e compra as peças, bom, o que acontece se não tem peça para os carros? Aí que está o pepino, um grande pepino, nesse caso da moto, o que acontece? Nosso cliente bateu, foi levado para a oficina, foi feito o orçamento, o orçamento chegou a 50% da FIP, não deu perda total, a seguradora fez o que? Ok, concessionária, tudo liberado, orçamento aprovado, comprem as peças, arrumem a moto, entreguem ela, que eu vou estar pagando vocês, não tem peça, está em BO, não tem peça, o que a seguradora pode fazer em uma situação dessas? Ah, mas a seguradora tem que dar a garantia, é um problema da seguradora, Sim, em partes, é um problema em partes o dano que você causou, se você foi culpado do sinistro, você causou um sinistro, a culpa não é da companhia, a culpa é tua porque você causou um sinistro, ponto. Agora vem a situação de, a companhia de seguros é uma garantidora, ela vai garantir que seus prejuízos sejam retornados aí ao status quoarante, ok? Essa é a função da companhia. A companhia, ela faz o que? Ela entra em contato com a concessionária, distribuidora e informa. Façam as compras, as peças, que a gente paga tudo, tudo certo. E se não tem essas peças, o que vamos fazer? Bom, a única saída para esse cliente que eu falei é, abre uma ação judicial. Não tem previsão, a moto já está parada há uns três meses, não tem previsão, e não é o único caso, tá pessoal? São vários outros casos, motos paradas em concessionária da marca há quatro, cinco meses, por falta de alguma pecinha, alguma coisa, é super, infelizmente, é super normal. A falta de peças acaba afetando. E a companhia, ela se exime, ela diz assim, você teve prejuízo, ok? Eu vou pagar tudo o que aconteceu, ok? Já liberei. Preciso só que sejam emitidas as notas para eu pagar. Já adiantei dinheiro, inclusive, para a concessionária, e agora ela não está entregando as peças? Mas, realmente é culpa da companhia de seguros? Até que ponto é culpa de quem aí? É isso que eu faço a pergunta para vocês. Até que ponto é culpa de uma companhia de seguros? Até que ponto? A companhia de seguros, ela fabrica uma peça? Não, ela não fabrica. Você fabrica a peça? Não. A responsabilidade de manter é da marca, é da montadora, correto? Faça essa pergunta, vocês podem colocar aqui embaixo a responsabilidade de quem é. Ah, mas a seguradora, se não tem peça, tem que dar uma moto nova para ele, e tem que dar perda total? Não, não. Não, não. Em todas as duzentas e poucas páginas de um contrato de seguro, não tem essa observação. Ah, se não tem peça, o segurador tem que dar uma nova. Não, não. Código civil também. Eu sou um mero estudante de direito, na metade do curso, a gente entende algumas situações e entende contratos. E a gente sabe que num contrato de adesão da companhia de seguros, tem observações, cláusulas e informações sobre a responsabilidade do fornecimento de peças é da montadora. Se não tem essa peça, ou se essa peça é muito cara e que dá uma perda total, aí sim, beleza, a companhia vai lá e indeniza. Mas no caso, está liberado o orçamento e está em falta de peças. O que vocês fariam numa situação dessas? Coloca essa pergunta para vocês. Eu, no caso do cliente ali, eu vejo ele como lesado, eu colocaria, sim, a concessionária montadora na justiça. É uma saída que eu acho que é buscar os direitos. Eu tenho um carro mais antigo. Eu sei dos meus riscos. Se acontecer um sinistro, eu sei dos meus riscos. Só que vocês estão comprando motos novas, zero quilômetro com garantia. Nós temos que correr atrás dos nossos direitos. Isso é muito importante. Correr atrás dos nossos direitos. É uma situação que eu passei para o cliente. Infelizmente, não é a primeira. Não vai ser a última com essa marca ou com outras marcas também. Mas nesse caso aqui, já tivemos situações. Um exemplo, um farol de um cruze. A pessoa ficou um ano sem o farol de um cruze. Ah, mas eu não quero botar original, eu quero genuíno. Vai esperar, meu irmão. Vai esperar em algum lugar do Brasil descobrir que tem um. Ou importar de fora. Mas não tem. Aqui nós só temos peças, um exemplo da Ciolho. Original GM, mas não é genuíno. Ah, mas eu quero o genuíno. Aí complica. Ficou um ano sem. Ficou um ano com o farol estragado. Aí, outra situação de cliente. da Bajaj, mesma coisa. Um cliente com um módulo do ABS. Chicote do ABS de uma Saveiro em São Paulo também. Passou-se uns 3, 4 meses sem uma Saveiro da Volkswagen. Não é muito fora isso. Ah, mas a seguradora tem responsabilidade. Tem até certo ponto. Porque a seguradora, ela dá o ok para a oficina. Você pode comprar, está tudo certo. E ela ainda fala. Cliente, faça assim. Se você conseguir a peça, eu pago. Eu reembolso. Você consegue a peça? A seguradora fala isso. Ela entra em contatos, analista. Vamos fazer assim. Já que eu não estou conseguindo. Se tu conseguir. Que tu está reclamando. A gente reembolsa. Tu consegue? Não, também não consigo. Aí fica aquela situação. De quem é a responsabilidade. É o momento que a gente passa com algumas marcas de moto, de carro. Que infelizmente gera atrito entre nós e os clientes. Mas no fim, ambos somos prejudicados. Qualquer dúvida, entre em contato com a BNP. Solicita uma cotação. Estamos à total disposição. Digo, amiguinho, você tá nervoso. Preço das motos, um perigo grandioso. Pissimismo no ar, deixa a pessoa olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma, tá preso. As peças das motos vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, calma. Eu penso os preços das motos vão ficar na mesma. O tempo vai mostrar que não tem por que temer. A calma sempre vence, deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar. Com moto ou sem moto, vamos celebrar. Calma, amiguinho. Calma, calma. Cara preso. Os preços das motos vão ficar na mesma. Calma, amiguinho. Oh, 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 oh